Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana ou da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram e o pessoal não conseguiu achar muito o código aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta, em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar, pedir o trade link e assim que liberar essa up, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, liberam dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 up pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né cara? Pra quem for mais rápido aí, então aproveitem, corra e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo que a chance você ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra a duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um dia, estou hoje mais um dia no csgo.net. Manos, eu estou hoje aqui com 900 dólares, tenho uma skin de inventário aqui, 945 dólares. E manos, hoje eu estou aqui num vídeo um pouco diferente, hoje a gente vai fazer upgrades. E como que vai ser esse upgrade, cara? Simplesmente o seguinte, eu vou tentar pegar alguma skin bem rara, só que com 10%, sim, 10%, cara. 900 dólares, cara. A gente consegue tentar algumas skins aqui. O que eu posso tentar, velho? Guys, eu queria muito essa cobalt, cara. Se eu colocar 820 dólares, vai dar 68%. Só que eu posso perder tudo em uma vez só. Se eu colocar 100 dólares, 130 dólares por vez, dá 11%, é caro ainda, velho. Mano, que faca que eu poderia pegar, velho. O que eu poderia escolher aqui? Mano, eu acho... Eu acho... Cara, uma M9 Marble Fade, velho. Vai dar aqui 70 dólares. Uma coisa um pouquinho mais barata ainda, velho. Mano, vamos pra trás da luva vício, que é a luva mais cara do CSGO. E ganhar ela com 10%. Pelo menos era mais cara, não sei se já chegou alguma que é mais cara que ela. Então, vamos atrás dela. Tentando ganhar ela com 10%, velho. 10% Vai dar, velho. Vai dar aqui alguns upgrades. Vamos ver aí como fica. Pessoal, vamos lá então. 10% dessa luvinha aqui, velho. Bora lá, mano. Desculpa a parada aí no vídeo. É que eu tô resolvendo uma questão cobrindo aqui. Uma coisa bem massa pra gente. Vai ter em breve aí. Mano, uns 10%, velho. Eu quero muito essa luvinha, cara. Espero... Mano, cara do céu. Ainda tô em dúvida se eu tento essa luva. Velho, vamos tentar uma carambite, vai. Vai na Beach Tiger Tuft, velho. Eu quero essa daqui, velho. Eu quero essa daqui, vai. Não. Mano, a faquinha do Fallen. A faquinha do Fallen é god. Vai lá. Bora lá, mano. 10%. 10%. A gente vai tentar várias e várias vezes aqui na faquinha de 545 dólares. Mano, eu podia tentar tudo de uma vez? Podia, mas eu quero ir com 10%, cara. Porque eu tenho medo de tentar tudo de uma vez só e perder, velho. Duas tentativas fora. Terceira tentativa. Bora lá, mano. 60 dólares, cara. A gente tem que ganhar isso daqui, velho. Senão a gente tá ferrado, velho. Não veio, velho. Já foi 180 dólares. Agora 240. Tá, não veio, velho. 300 dólares, velho. Ai, mano. 300 dólares e nada, velho. 360 dólares, velho. Para, para, para. Nada, velho. Nada. 360 dólares e nada, velho. 420 dólares, velho. Não, velho. É, mano. 480 dólares. Mano, 540 dólares. O que a gente gastou? Não, velho. A partir de agora já não dá mais profit, velho. Mano, 600 dólares, velho. 600 dólares. Eita, manos. Calma aí. Mano, tô pensando aqui. Vamos mudar a tática, velho. Deu ruim, velho. Deu ruim. Mano, a gente perdeu 600 dólares, cara. Três pau, velho. 3 mil reais. Cara do céu. Onde eu tô com a minha cabeça, velho? O que eu tô fazendo da vida? Bora lá, vai. Vamos recuperar todo esse dinheiro agora. Agora. Vamos parar de meter o louco. Mano, uma caixa de faca rápida. Só vai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Calma, calma. Respira. Calma. Mano. Lula Molusco, velho. 4 rápido. 65, 125. Profit. Mano, bora, Lula. Salva a gente, cara. Salva a gente, mano. Salva a gente que senão ferrou, velho. Mano, Neonor de 300 dólares, vai. 300 dólares na Neonor. 70, beleza. 130, mais um Profit. Mano, a gente tá com muito prejuízo. Vai ser impossível recuperar isso daqui, velho. A gente tá com muito prejuízo, velho. Para, para, para. A gente recuperava. Passou. Fire Serpent. De quantos? 305. Calma. Opa. Calma. 305. Uma Fire Serpent. Dá pra chegar lá, velho. Dá pra chegar lá. Dá pra recuperar. Vamos ver aqui. Tá. Agora dificilmente essa caixa vai dar Profit Main de novo, cara. A gente tirou muito High Tier nela, velho. É aquilo que eu falo pra vocês. Não existe Profit infinito, velho. Estamos com 400 dólares juntando a Fire Serpent, velho. Eu vou abrir cachorro, velho. Bora lá. Opa. Prejuízo. Prejuízo. Mano, 56 dólares. É o valor da México, é? Não, 62. Mano, velho. Ah, em Alp, velho. Só vai. Eu confio. Uma Alp, eu confio, cara. Uma Alpezinha de 200 dólares, a gente volta pra 500, cara. Não. Eu confio numa Alp, velho. Uma Alp aqui. Só vem. Uma Alp pra nós recuperar tudo, cara. Não, meu Deus do céu, velho. Mano, últimas três chances, pessoal. Mano, uma Alp, cara. Uma Lightning Strike aí de 200 dólares, uma de 800 dólares, uma de 300 mil dólares. Qualquer coisa, só pra gente profitar. Não, velho. Deu ruim. Mano, agora é o seguinte, velho. É tudo ou nada. Eu tenho uma Fire Serpent, velho. 300 dólares. Tô com 600 dólares no prejuízo aí, porque eu meti o louco. Mano, nunca risque em Profit que nem eu tô fazendo. Isso aqui é loucura, velho. Isso aqui eu fiz por loucura. Eu vou tentar sair dessa Fire Serpent pra... Mano, uma Carambicha Autotônica. Vai, mano. 44%, cara. Vem, velho. Por favor, vem. Vem. Não veio, guys. Hip. Mano, eu meti muito louco. Meti muito louco. Fiz besteira pra caralho isso daí, esses negócios de 10%. Eu podia ter tentado upgrade grande, velho. Claro, podia ter dado ruim também. Mas a chance de estar bom é muito maior. Se meti o louco, meti o louco. Acontece. Você mete o louco, acontece. Dá ruim. E vamos ver aqui, mano. Vamos ver aqui se a gente consegue alguma coisinha aqui, velho. Então, por enquanto, é isso, guys. Casi...